47 milhões de pessoas começam a receber a partir de hoje pagamentos do auxílio emergencial. É que a Caixa inicia o segundo ciclo de repasses. Estão incluídos 275 mil novos beneficiários que tiveram o cadastro analisado e aprovado. Agora a Caixa Econômica inicia um segundo ciclo. Nesta sexta-feira recebem os nascidos em janeiro. Na próxima quarta, dia 2 de setembro, quem faz aniversário em fevereiro. O calendário segue de acordo com o mês de nascimento até 30 de setembro. Serão 47 milhões de pagamentos que vão ser feitos nas contas digitais da Caixa. Neste segundo ciclo estão incluídas 275 mil pessoas que foram agora consideradas elegíveis para receber o auxílio emergencial. 10 mil após inscrição via Correios e 265 mil após contestação no aplicativo Caixa Tem. Nós melhoramos muito o aplicativo, nós reduzimos as fraudes hoje, elas são muito baixas. Então nós estamos hoje muito mais eficientes do que estávamos há quatro meses.